O nosso intestino, ele é como se fosse uma cerquinha, uma barreirinha, protege o nosso exterior do nosso interior. Na verdade, se a gente for pensar na função do intestino, ele é realmente um órgão muito grande. Se nós pegássemos todo o trato digestório e a gente espalhasse essa membrana, dava mais de 250 metros quadrados de superfície. Então, ela é uma superfície bastante grande, mas que tem a função de barreira para proteger o que vai passar para dentro da nossa circulação. Se eu tenho as celulazinhas, uma do ladinho da outra, porque essa cerquinha, que é a nossa membrana intestinal, ela é composta por células que elas têm que ficar coladinhas. A passagem, ela é muito estreita entre uma célula e outra, que permite a passagem de alimentos bem digeridos. E em cima dessa membrana, dessa barreira, tem uma camada de gel, que a gente chama de muco. Dentro desse muco, vivem as células de defesa e as bactérias, a nossa microbiota. O conjunto dessas ações todas, das células do intestino, desse gel, das células imunológicas, das bactérias, se chama de microbioma. Então, quanto mais equilibrado o meu microbioma, melhor está essa função de barreira. Acontece o seguinte, de repente, assim, ah, é muito café, bebida alcoólica, estresse, medicamentos, maus hábitos, belisca muito, muito doce, muita coisa que fermenta. Eu posso comprometer essa barreira. Eu perco a camada de muco, eu altero esse microbioma e eu posso fazer uma abertura que causa esse desequilíbrio. A gente chama isso de leaky gut, ou intestino vazado, que é quando a gente rompe essa barreira. Se essa barreira é para nos proteger do que vem do exterior para o interior, é como se eu abrisse a porta da minha casa e deixasse para qualquer pessoa entrar. Então, esse é um grande risco. Ainda bem que a gente tem uns soldados que moram dentro da casa da gente para evitar isso. Só que quando esses soldados atuam, eles dão tiro de canhão. Aí começa o processo inflamatório. Aí que começam os danos. Aí que eu tenho vários sintomas. Então, os sintomas, o cansaço, a insônia, a irritabilidade, a compulsão alimentar, a depressão. Todos esses sintomas podem ser causados, muitas vezes, por esse desequilíbrio, por esse romper dessa membrana tão importante. Existem várias estratégias dentro da nutrição funcional para fazer essa recuperação de membrana. A gente precisa sempre estar atento, fazer um diagnóstico adequado, que estamos frente a um desequilíbrio nesse microbioma e corrigir essa barreira para melhorar a saúde como um todo.